Como assistir Diário de um Vampiro, galera? Vou trazer pra você essa série fantástica aqui Vou te mostrar passo a passo como assistir, como acessar ela De maneira fácil, rápida, objetiva e o principal, segura Porque não adianta você entrar em um site alternativo aí Colocar vírus no seu computador, celular, televisão Eles roubarem seus dados bancários, suas senhas Minerarem criptomoedas no seu computador Então, galera, não coloque em risco o seu dispositivo Antigamente até que rolava, hoje em dia tem muito site malicioso aí Então presta atenção nisso Eu vou deixar o link na descrição do site oficial pra você assistir Pra você que não sabe, a plataforma que distribui aqui Diário de um Vampiro Vai ser a HBO Max, bacana, galera? Essa plataforma traz o catálogo do Diário de um Vampiro ali Todas as séries ali, temporadas na verdade Então são muitas, eu parei mais ou menos na metade na época que eu assisti Vou retornar, assisti na época que eu não tinha lançado tudo Parei e acabei que eu vou voltar ela Vou trazer pra você esse vídeo, ok, galera? Dubladinho, completinho, realmente vale a pena Você vai clicar no link da descrição Aqui, ó, se você quiser dar pause e ver o elenco Vê aí uma descrição, você pode dar pause Você vai clicar, vai cair nessa página aqui do HBO Max Com parceria com o Allplay, bacana Vai ter todo o conteúdo do Diário de um Vampiro Vai ter aquela série também, spin-off Do Diário de um Vampiro também, né? Que tem o Klaus, coisa do tipo Esqueci o nome, né? Os originais, se não me engano Acho que também vai ter ela Então você pode assistir as duas Se você não sabe o que é Tem outra série que dá, tipo, meio que uma continuação Do Diário de um Vampiro Eu acho até melhor Bacana, galera? Então vai ter disponível pra você aqui Todos os filmes, séries, desenhos da Warner também Da Warner não, do HBO Max, na verdade Bacana Vai ter esses filmes, séries, Supernatural Futebol, Liga da Justiça Você vai ter direito a cinco perfis diferentes Três telas simultâneas ao mesmo tempo De repente, você é uma mulher Tá assistindo o Diário de um Vampiro E seu esposo, seu namorado não quer assistir Ele quer um futebol Então dá pra ele assistir Liga dos Campeões E você assistir ali em outra televisão Né, Diário de um Vampiro Ah, mas a revisão tem um filho também, uma filha Você pode colocar no celular pra ela assistir um desenho Porque são três perfis Então três pessoas podem assistir ao mesmo tempo Legal Tem esses canais que estão aparecendo aí E tem o Combo Cinema Que é esse mais carinho E tem esse Combo aqui Que é basicamente metade do preço Que é o HBO Max Eu prefiro o HBO Max Que eu já consigo assistir É o Diário de um Vampiro completo aqui Porém, se você quer um combo um pouco melhor Tem esse aqui, o Combo Cinema Né, que ele vai ter esses canais aqui a mais Warne, Sony History, Paramonte Band, Sport Que tem mais futebol Fórmula 1 Então aqui esse canal Esse combo aqui é melhor Só que aí você vê o custo-benefício Se você quer somente Diário de Vampiro Pega o mais barato Ah não, Ricardo Tem um aqui que eu gostei Então você escolhe Fica a seu critério Clique em Experimente 7 dias Escolhe um dos dois Caiu aqui Clique em Criar Conta Clicou em Criar Conta Só esperar o carregamento Colocar nome, senha Telefone, CEP Cadastrar Clicar no botão azul Pronto É só baixar o aplicativo Pra sua Smart TV Celular, tablet Qualquer um Colocar o e-mail e senha Fazer o login E assistir o Diário de um Vampiro Dublado Completinho Ou os originais também Se você quiser Que é uma série que eu já expliquei pra você Ou o outro conteúdo do HBO Max Beleza, galera? Pode assistir todos os filmes Séries deles Em tudo da HBO Ok? E pode cancelar quando você quiser Eu acho que você não vai querer cancelar Porque a plataforma é fantástica Mas eu tô explicando direitinho pra vocês Vou deixar o link na descrição E coloca nos comentários Qual que é o seu Vampiro favorito O Damon O Klaus Ou qual Vampiro aí Ô menininha Até a próxima O quê? Fui!